Música Olha pessoal, agora é a hora que der uma clareada aqui, vamos dar uma acelerada Vamos ver até onde vai a CB500 CIS pessoal Vamos dar uma clareadinha aí Esses carros aí, passar esses caminhões aí, a hora que der um espaço aí Dá uma acelerada para ver pessoal Vamos atravessar aqui, passar por aqui mesmo O BR290 é muito ruim pessoal Só vai e vem, uma pista simples, todas buracadas Vou tentar passar agora Vamos dar uma clareada para dar uma acelerada nela aí pessoal Vamos lá 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 Marcha por marcha aí Com certeza ela vai ir mais além Vamos deixar para o próximo vídeo aí Vamos lá Então tá pessoal Um abraço Deixa o likezinho aí Não esquece de se inscrever no canal aí Compartilhar o vídeo com seus amigos aí pessoal Vamos lá 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 Vamos lá